Estou mais uma vez impressionado com o controle da voz do Dimash, logo no começo. Bom, eu assisti ao vivo, eu posso falar, o Dimash parece um disco, hoje em dia, Dimash parece um MP3, Dimash parece um Spotify, sei lá, perdeu o sentido do que eu ia falar. E sobre isso que eu falei de gravar ao vivo, arrisco a dizer que o Dimash poderia gravar um disco inteiro, se ele quisesse, ao vivo, sem erro. Cara, quase não sai som. E nesse caso aqui, o quase não sair som, não é porque a voz é fraca, não é porque a voz não tem potência, não é porque ele não alcança essas notas, não, é porque ele tem o domínio total da voz. Peraí, não, desci, Dimash, Dimash, desci, Dimash. É pra baixo ou é pra cima? É, sem dúvida, um instrumento musical. A voz é, de fato, um instrumento musical. A diferença é que através da voz a gente pode incluir palavras, mas a voz cantada é um instrumento musical. E isso aqui é o pleno uso de um instrumento musical chamado voz. Eu já falei muita coisa sobre ele, eu sei que muita gente gosta quando eu falo sobre ele, mas é aquela história, o Dimash chegou num nível, numa forma de usar a voz, e isso requer treino, beira a perfeição. E eu não falo isso só do aparelho fonador, do privilégio que ele tem de ter esse aparelho fonador, mas também como ele foi inteligente na forma de usar. E que bom que ele foi aceito cantando esse tipo de repertório, que bom que as pessoas gostam de ouvir o Dimash cantar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos falar que tem horas que é difícil de acreditar que é ao vivo Não estou dizendo que não é, mas que é difícil de acreditar é Bom De novo Dimash, decide, ou tu vai para baixo ou tu vai para cima E fazer isso nessa velocidade é só para humilhar os outros mesmo né Você é muito malvado, meu malvado favorito De novo né, ele vem lá do grave para o agudo Só que agora ele faz essa linha né, está aqui no grave e vai sumindo Da outra vez não, ele foi para o grave e pulou para cima Agora ele vai fazer normal, como os seres humanos fazem De novo, só que agora ele faz ao contrário Faz de cima para baixo Sem levar em consideração também a melodia né Essa melodia não é uma melodia simples Sobe e desce, tem altos e baixos Tem sobes e desces, é a mesma coisa Enfim, o mais importante disso tudo aqui é a consistência na voz Ele consegue ter a mesma voz, fazendo esse malabarismo vocal Ele consegue ter a mesma voz do início ao fim E é aquela história Depois que você assiste ao vivo, assistiu o show dele Você vê que a voz dele tem essa constância O Dimash não veio para brincar, ele veio para fazer arte Agora é a hora de arrepiar mesmo Não tem jeito Quando ele coloca essa voz aqui em cima Quando o lírico aparece Aí meu irmão, ninguém segura Parou, 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 parou Olha o tamanho dessa respiração Que pulmão é esse? Para com isso Ah não, aí vai lá para baixo de novo Ah não, aí você está abusando Eu tenho vários vídeos dele aqui no canal Eu já fiz vários vídeos sobre ele Demash a Saga na China Até doente Com a voz ruim O cara é bom Depois de fazer todo esse agudo Solto lá em cima Vocalizando como um instrumento musical Vai lá para o grave Quanto maior a distância entre o agudo e o grave O mais difícil é você acertar a nota Se tem gente que desafina Meio tom Não consegue Meio tom Para baixo ou para cima Imagina um salto desse tamanho Eu não sei nem para que lado que eu estou indo mais Eu esqueci de falar uma coisa aqui Deixa eu só voltar Vem logo uma outra informação em seguida Eu esqueci de falar disso aqui Estacato Sendo que no estacato da voz Ele não é feito na garganta Ele é feito aqui embaixo Com os músculos do diafragma Com a musculatura abdominal E o uso do músculo do diafragma De novo vai Vejam que são muitas informações Em um pedaço muito curto E como ele consegue variar De uma informação para outra De um assunto para outro De uma interpretação para outra Muito rápido Ah não, 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 não Parou, parou, parou Depois de tudo vai dar pulinho Você é muito abusado demais Meu abusado favorito Se meus joelhos não doessem mais A mulher E assim Dimash tem conquistado o mundo Porque a linguagem musical que ele usa É universal Ele não faz um tipo de apresentação Ou um tipo de show Que está restrito a um estilo musical Ou restrito a um tipo de público Mais uma vez Dimash Maravilhoso Mais uma vez o Dimash Dando um show Eu fiz muitos vídeos sobre Dimash Tem vários aqui Se você quiser assistir Se você está conhecendo o canal agora Procura Dimash A Saga na China E continue dizendo o que eu já disse em outros vídeos Dimash Precisa ser estudado pela NASA Mas essa evidentemente é a minha opinião Quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E claro A sua sugestão para os próximos vídeos Gosta de cantar? Quer fazer aula de canto? Antes de qualquer coisa Antes de fazer aula com um professor presencial mesmo Ou em curso online Ou usando vídeo do YouTube Com aqueles exercícios tradicionais de canto Fazendo vocalize Antes de qualquer coisa Afine a sua voz Desconstruir uma voz que está desafinada É muito mais difícil Do que começar do zero Aprendendo a afinar a sua voz E para isso Eu lancei o meu curso de afinação de voz O link está aqui embaixo Na descrição E agora alguns vídeos vão aparecer aqui Ah, talvez eu coloque aqui Um dos dois O Dimash A Saga na China Para vocês assistirem Pronto Aí já vai lá direto Assiste tudo Faz maratona Dimash Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Forte abraço Fui!